Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta no ARC, estou aqui com os meus amigos, fala Aderson! Fala aí galera, beleza? Estamos aí no ARC! Estou aqui com o Edson também, fala Edson! Oi, e aí? Beleza? Listen! Fala meu querido! E aí galera? O Chef também está aí, mas ele saiu, se ele voltou ele fala oi, se não ele fala oi depois. Está aí? Não, não está. Beleza. Galera, é o seguinte, vocês pediram no vídeo, eu tinha feito o vídeo do spin-off, e acho que a galera até parou de jogar naquele server. Estou aqui com o server que vocês queriam, com o Sam e com o Venom, beleza? Estamos jogando aqui na mesma tribo e, se eu não me engano, o Venom está fazendo a tribo em outra parte e a gente está fazendo a tribo para cá, não é isso? Correto? Exatamente. Isso aí galera. Bom, estou vendo o corpo da galera. Fala meu querido, você está pelado aí, velho. Cara... Gostou? Eu gostei, cara. Que loucura, né cara? Você está magrinho demais, velho. Você não comeu nada. Galera, meu novo personagem aqui é a Prima Zuleika. Eu vou fazer um strip para vocês. Alguém canta música de strip? Faz favor, você sabe? Não, eu não vou fazer isso. Olha só que belezinha. Olha só, sexy! Sexy lady. Hã? Hã? Nossa, te odeio isso. Que loucura. O que que é isso? Agora falta a louva. Olha só o tamanho da mão dela, cara. Isso daqui é para quem mexer comigo, eu vou meter um tapão no meio da lata. Ou também serve para ela se precisar de médico aqui, a gente pode fazer exames de toque. Entendeu? Uma mão dessa. Hã? Uma mão dessa, né, meu? Como assim, cara? Que loucura. Hã? Bom, é isso aí, galera. O pessoal do meu canal ainda acho que não conhece a base, né? Porque eu não mostrei. Essa aqui é um cubo, um quadrado. É um quadrado, um cubo? Sei lá. Formas geométricas, né? Estou mostrando aqui o Al Santo deitar dormindo. Shadow aqui dormindo. Quem mais que está aqui? O Frost aqui, gastando recurso em roupa, né? É o único. Quem mais? O Lissen está para lá. Quem mais? O Xamã está todo musculoso aqui. Que loucura, cara. Sai, ô! Deixa a Negona para lá, véi. Os bichos aqui, galera. Temos o Estrego, caminhoneira 2.0. Agora temos também o tigre. Deve ser do Frost, Tunter Gatsby. Ele ama o tigre. Não. Não, de quem? De quem que é? É nosso. Olha isso, que loucura, cara. Nosso. Nossa. É da tribo. Uh! Que loucura, cara. Que beleza. E tem uma águia. Que foi, inclusive... Fala então, chefe. Fala para a galera um oi aí. E aí, pessoal. Beleza? É isso aí. Nós estamos conversando com o chefe que ele vai montar um canal, hein, galera? Então, assim, assim que ele montar um canal, vocês vão bombar lá e se inscrever lá também, tá? O Edson, ele já é daqueles que não quer mais saber de canal, então não adianta tentar, né? Ele tem tudo para ter um canal, mas não faz um canal. Não faz. Ele só não tem tempo, né, cara? Porque ele... Ele fica jogando. Fica jogando, é. Tá certo ele. Tio Luiz. Fala, meu querido. Você quer upar rapidão agora? Quero. Vou mostrar para a galera. Voando. Voando. Achei um... Um... Alfa Raptor aqui. Aonde? 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 É... O Ders, você sabe aquela montanha que tem aqui? No meio de casa aqui, ó. Depois você sai de casa aqui para o lado direito? Sim. Aqui. Ele tá aqui. Galera, vocês tem recurso para a tocha? Recurso para a tocha, o gente que tá escurecendo. Ah, tem aí no baú aí. No primeiro baú aí. Nesse aqui? Primeiro baú da esquerda. Opa, obrigado. Para a galera não ficar no escuro, né? Pega mais um. Tem lança, tio Liz. Pega mais um. Lança eu tenho. Peguei lá. Obrigado, Liz. Quando ele começa, eu acho que eu vou matar com o Tigre, né? Para ele poder ficar com dano, pelo menos. Bom, eu vou subir então aí, galera. Vem que eu... Que eu pego esse aqui. Ah, é isso. Boa ideia. E, tio Liz. Beleza. Bora lá. Opa. Eu vou matar com o Tigre, para o Tigre e o Pacer. Que bicho que é o... É um... Raptor? Raptor? Beleza. Isso. Tá na parte de baixo aí, ó. Já tô vendo. Brilhando lá. Olha o brilho do bicho, galera. Certo. Certo. Dá para bater na lança também, velho. Ah, ué. Ele não... Ele é meio bocozão. Ele é muito rápido. Ele não... Não dá muito tempo. Vai dar um XPzinho da hora. Vai dar um XPzinho da hora. Lascada aí agora. Que loucura, cara. Morre aí, mano. Vou chapar você, filha. Vem. Vem, filhão. Vem, filhão. Vem, filhão. Tá XP para nós, meu querido. Não, não. Chega perto não disso. Não quer ajuda? Mata, mata o Dillo ali só. Vai parar de atrapalhar. Beleza, então. Não, não. Não precisa matar não, querido. Vai morrer junto. Bota. Já tá morrendo. Tá sangrando, ó lá. Procura, cara. Morre logo. Uhul! Ae! Muito bom. Vamos... Garantir aqui o quanto que a gente ganhou de... De level. Que loucura, cara. Noooooooossa. Tô pondo só vida e dano, hein. Que loucura, hein. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Muito bom. Ó, já começou frenético o negócio aqui. Muito bom. Vamos não caçar mais. Agora precisa achar um carno, né, cara. Vou passar as Prime lá. Bom, o que que a gente precisa de recursos, as coisas, o que que a gente pode estar fazendo, galera. Recursos tudo, né. Pedra, flint, essas porra. É. É. O básico. O básico. Vamos lá. Já tô aqui. Galerinha, vai ficar um pouco escuro agora, mas... Enfim. Está a noite, né. Escureceu. Fecha o portão pra mim, Reter. Vou pegar uma segunda porta aí pra... Pra dificultar um pouco. Poder fazer uma porta pra garagem, né, velho. É, então. Tinha pensado nisso também. Tá pegando um pouco de flint. Já tem ideia de... Pra fazer... Armas? Já estão fazendo balas, essas coisas? Não, não. Ainda não. Não, não. Não tá fazendo ainda não. Mas é bom, se tiver flint tudo. É, eu tô pegando já os flints, porque... Vai bastante, né. Vamos pegar bastante flint, que a gente também faz flash, né. A gente tá usando bastante flash ali recentemente. Bom, eu vou pra casa pegar um pouco de comida, porque... Essa zuleika... Vou te falar, viu, velho. Comilona. Também? Pra esse tamanho aqui, né, cara. Só comendo muito, viu. Temos um tigre que está enfincado dentro da parada aqui, ó. Bugou. Põe na garagem esses bichos, cara. Tadinho. Tá bugado. Não, tem que ficar aqui. Eu vou te passar. Mata. Tô morro de carga. Tem geladeiras aqui? Geladeiras aqui, né. Tem na parte. Um rango legal. Nossa senhora. O Edson nem sabe o que significa. Opa, desculpa aí, chama. Pô, retorne. Fecha aí pra mim, que eu não tô conseguindo fechar. Onde? Portão. Ah não, filha, você pode ir lá que eu fechei. Ai, cadê o tigre, cara? Tava com praia dentro. Nossa, velho. Tá amanhecendo. Ah, foi mal. Vamos ver, velho. O Returny vai procurar mais bichos pra nós? Vou, vou sim. Tô acabando de carregar aqui, eu já vou procurar mais. É, deixa eu pegar o tigre não. Eu vou lá na águia lá procurar. Vou pegar um pouco de stone também. Pra valer a viagem. Tem que colocar o nome nessas geladeiras aqui. Porque até achava. Nossa, fiquei travado aqui, cara. Que doideira. Tem bastante prime aqui, cara. Quando for domar um bicho que eu vou fazer a ração, vai ter com força aí. Nossa, Edson, é machado bom esse aqui. Olha, é picareta boa também, cara. Nossa, olha essa picareta, Edson. Tá dentro do tigre aqui, ó. Nossa, olha esse arco, velho. Que loucura, mano. Qual é a melhor? A minha picareta é de 170 damage. Ah, essa picareta é de 170? É de 172. Esse arco aqui é de 170 damage, cara. Ih, esse é melhor que o meu, cara. Não tem 171. Nossa, eu nem sabia que tinha diferença de troço. Tem, tem, tem. Isso é de atualizações, né? Porque não tinha. Então não, é... As armas que caem nos bichos que tem um... Eles tem dano diferente do que você... O machete tem. É, exatamente. 35. Entendeu. 45. Guarda esses negócios aqui. Posso pegar o tigre? Não, o arco eu vou guardar, porque o arco é bom. Agora de parma eu vou guardar. Agora que é bom eu fico a partir. Atrás dos bichos. Pô, bom lugar aqui, né, cara. Bastante pedra. Bom lugar esse que vocês encontraram aqui, cara. Ótimo lugar, velho. Ser mesmo. Pô, legal mesmo. Tem água, tem pedra, tem bastante árvore. Ali na montanha tem bastante pedra? Na torre ali? É, metal quer dizer. É, metal quer dizer. Tem duas montanhas, cara. Tem duas montanhas, cara. Pra gente pegar a pena. Mais escondido, né, também. Não é tão próximo da praia, então... Esses itens aqui de farming, cada um tem seu baú específico? Tem? Tem. Tem, quando você entra na base aí... É tudo escrito, é só ver. Valeu, aqui ó. Pedra e flint, beleza. Deu uma picareta aqui, mais ou menos, pra você formar mais aqui, tio Liz, na Smith aqui. Melhor? Do que a minha? Tá aqui na mesa, aqui ó. Não, tem 120 de... De dano. De dano. Eu pô 15 levels, quanto que que você pôe aí de status? Só vida e dano. Vai parar quanto de cada? 170 de vida e 135 de dano. Tá bom. Vou solpar isso, cara. Vou solpar isso, cara. Ou mais isso. Porque, na verdade, assim... A gente sofre muito quando a gente é atacado, né? Então... Você tendo bastante dano, principalmente melee, você pega pike e judia dos caras também, né? Então... A gente, às vezes, fica usando esses atributos só de maneira defensiva, pra farmar, não sei o que. Na hora... H, a gente... Toma ferro, né? Eu tenho que perguntar, hein? Não vai ficar bravo, não. Ô, Odisse. Oi. Qual o seu objetivo contigo? Pegar chitinho. Boa. Tá aprendendo. Nossa, tem alguém que dormiu aqui em cima do fogo, mano. É a Mari. É a Mari. Desculpa, Mari, mas... Não... Teve como, né? Caralho! Ô, Edson, aí... Aí, Portugal... Vocês não conhecem essa... De queimar rosca? Não? Você tem uma ideia de que seja? Sim. Que loucura, cara... Que loucura, cara... Que loucura, cara... Mas, Chiluiz, você já colocou ela na sua cabeça? Sim. Tá na cabeça, Máscara. Aqui é a tribo do chamante. Tinha que trocar o nome dessa tribo. Tinha que todo mundo usando essa cabeça. Como é que é o nome da nossa tribo? Falando isso? PCB? Que que é PCB, velho? Pocombunner. Me conta. Eu não participei. Pocombunner é um ponto do Game Overcomer lá. Todo dia de novo. Eu fiquei sabendo. Cromos. Sério, velho? Que loucura, cara... Imagina o tamanho do menino. É... Mas, pra gente aqui não é pão com banho, pra gente é pão com banana aqui dentro do próximo. Foi mal, Más, mas eu tô te queimando, hein. Queimando... Vai ficar queimadinha. E vai, quando acordar, vai falar o que aconteceu com a rosca, rapaz. O Watson gostou do que eu ia... Que eu ia estar aqui. Aqui os caras praticam bullying, falando assim, se eu queima a rosca. Pelo menos na minha época era assim, né? Oh, se eu queima a rosca. Edson não, retorno. Oi? Você fez a base de farm lá? Não, eu ia fazer agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Tem recurso aí, se eu já quiser... Fitar a construção, eu já estou chegando aí. Eu vou fazer aqui. Vou botar o tio Luiz pra farmáfia, né? Eita. Três por três, né? Nove fundações. Vocês estão querendo fazer no vulcão, cara? Não. Pode ser só seis bases também. Seis fundações só. É isso. Quem que tá ali em cima, perto do mamute? Eu acho que é outra tribo, né? Tá. Tá. Que beleza. Level baixo é duro, né, cara? Nossa, estamina aqui não dura nada. Nossa, tá reclamando ainda, cara. Você pegou 15 level. Pô, cara. Tá falando level 60, mano. Que loucura. Como é que eu vou chegar ao level 60 de novo? Rapidinho, velho. Rapidinho. E cola na gente aí que você upa. Cola na gente. Que loucura, cara. Ota! Amanheceu, hein? Mas eu não peguei a viola hoje não, hein, galera? Nossa, é cola. É cola. É cola. É cola. É cola. É cola. Eu peguei a cola. É cola. É cola. É cola. É cola. Amanheceu, peguei a viola. Botei na sacola. Fui viajando. Loucura, cara. Cara, isso daí me lembra, né? A minha infância, principalmente, quando eu acordava de manhã, no domingo. E meu pai... Meu pai... A gente morava no interior daqui do estado de São Paulo. Meu pai tinha sítio, né? E meu pai acordava pra ver o Globo Rural, né? Nossa. Na época... Hoje ele deve assistir, mas hoje como eu tô casado e moro em outra casa, eu não... Mas isso me lembra a infância, entendeu? Me remete a infância aí, ó. A música do Globo Rural. Que loucura, cara. É, nós vamos farmar pedra lá em cima pra fechar. Ah, mas quem tá aqui embaixo já pode ir formando pedra já, viu? É, né? É, eu vou formar narco. Farma narco, farma narco. Mas quem tiver aqui embaixo, já quiser formar pedra? Pode ser. Ah, é. Eu tô fazendo... Tu tava pegando mais flint, né? Pega esse machado. Agora eu pego o machado. Que foi pro saco, né? Mas galera, é isso aí então que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Voltamos aqui no Ark. Estamos com a galera ajudando aqui no que for preciso e eu gostaria de agradecer aí ao Derso. Obrigado, Derso. Nada, cara. Tamo aí. Aí jogando direto. Isso aí, Edson, meu querido. Obrigado, cara. É nóis, cara. Valeu aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, listen. É isso aí, falou. Chefe, meu querido. Tamo esperando aí a abertura do canal, hein? Opa. Logo, logo vai sair aí. Valeu. Galera, fique postando aí. É... Hashtag abre canal chefe. É isso aí. Quero ver, hein? Isso aí, meu. Canal do chefe. Mas não é de culinária, hein, galera? Lembrando. Vai ser de games, beleza? Isso aí. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até mais.